faz um biquinho de totom então? faz, para o pai ver, senão ela vai embora então fala, faz o biquinho de totom aí que bonitinha, o que você está fazendo? conta para nós dá uma ginástica, dança filha, dança para o pai ver um pouquinho rebola, 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 nossa que linda, que gata, eu te amo, tá? eu te amo, joga beijo para a irmã, fala irmã, te amo e o irmão? te amo, irmão? fala irmão, te amo fala para o irmão, não? não? vem aqui dar um beijo no pai então dança, tuti, 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 agora rebola com a mão e o joelho olha, meu Deus, que gracinha agora vem dar um beijo no pai, bem gostoso um, dois, vai, vem ah, eu estou brabo vamos embora, vamos embora tuti, 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 então canta tuti aлу a a a a a a Obrigado.